Alunos de uma escola municipal de Varginha tiveram as aulas suspensas por conta de uma obra para conter um vazamento de água. Desde o dia 14, funcionários da Secretaria de Obras estão na escola municipal professor Helena Reis, o CAIC 2, para solucionar o problema. Hoje, alguns estudantes foram remanejados para outra escola. Vamos ver a reportagem do Matheus Monteiro. Balança! Desde o início da semana, os portões da escola municipal professora Helena Reis, que fica no complexo do CAIC, no Parque das Acácias, em Varginha, estão assim, fechados. O motivo? Falta de água. São aproximadamente 800 estudantes do primário ao quinto ano do ensino fundamental que estão sem poder ir à escola. O Kühler é um deles. Aluno do terceiro ano, ele está tendo que ficar com a mãe no trabalho durante o dia todo. Eles já perderam a prova. Como que vai repor mais pra frente, né? Glória conta que na última terça-feira só foi informada de que não haveria aula quando o garoto chegou na escola. Quem leva ele é meu ex-marido, né? Então ele chegou lá e ficou sabendo que não ia ter aula, entendeu? Aí lá que ele ficou sabendo que ainda continuaria sem as aulas. Que não teve eles nem pra procurar, pra avisar. No local também funciona um centro municipal de educação infantil. Para o problema não ficar ainda mais grave, as crianças foram transferidas temporariamente para o CEMEI do bairro Novo Tempo. Fato que não agradou as mães. Tá muito difícil. Tem muitas mães que não estão deixando as crianças virem pra cá. Então, eles têm que dar um jeito de arrumar lá mais rápido, né? Pra gente. A gente já não tem dinheiro pra pagar uma van, né? É difícil. Bem difícil. E assim, é longe. A gente tem que ir a pé, chuva, criança no colo. É complicado, né? 70% das crianças não estão vindo pra creche. Além dos estudantes que já estão sem frequentar as aulas, a situação pode piorar. E pessoas podem ficar sem atendimento médico. Isso porque, aqui no complexo, além da escola e do centro de educação infantil, funciona uma unidade de saúde que oferece serviços como consultas e vacinas. Ela também teve as atividades prejudicadas. O recado, colado aqui na porta, esclarece bem o que aconteceu. O atendimento já foi reduzido, sendo agora apenas das 7 da manhã a 1 da tarde. E o motivo é o mesmo que cancelou as aulas. Falta de água. Procuramos pela prefeitura e fomos autorizados a entrar nas dependências do CAIC para mostrar a causa do problema. No local, foi possível constatar que não é algo tão simples. Desde a semana passada, mais de 20 funcionários da Secretaria Municipal de Obras trabalham no local para tentar descobrir de onde vem um vazamento de água. Até no momento, não conseguimos descobrir nada. Nós abrimos vários pontos para tentar localizar onde poderia estar acontecendo esse vazamento. Então, nós estamos fazendo, é por tentativa, eliminando os pontos que dão acesso em cada área, em cada setor. Nós estamos procurando a tubulação que dá a entrada para podermos fazer a eliminação desse vazamento. Há cerca de um mês, a Secretaria Municipal de Obras recebeu um comunicado da Copasa de que estava havendo um alto consumo de água aqui no complexo de prédios do CAIC. De imediato, várias equipes foram deslocadas para cá para tentar encontrar os problemas. E esses profissionais até encontraram vários vazamentos em torneiras, caixas de descarga, por exemplo. No entanto, o alto consumo continuou. Estão cavando, justamente nós estamos cavando próximo às árvores, porque a raiz de ar pode estar trincada, danificada a rede, mas como nós estamos vendo, nós não conseguimos nada. Segundo o secretário, como se trata de uma obra antiga, a Prefeitura não tem as plantas do prédio, o que prejudica o andamento do trabalho. Isso aqui é da década, mas é de 90, e nós não temos projeto hidráulico, esgoto, nada dessa obra. Até o momento, não há uma previsão para que o problema seja solucionado. A equipe deles aqui já estão trabalhando há mais de 20 dias e não conseguem. E há um consumo diário, uma perca, em torno de 8 mil litros de água, que vem acontecendo de setembro para cá. Até lá, as aulas deverão continuar suspensas. Nós estamos correndo, trabalhando debaixo de chuva, uma equipe grande aqui, esse movimento, e não vamos parar. Estamos parando, vindo à noite, o pessoal não está trabalhando só durante o dia, à noite, estão vindo aqui acompanhando, ver se tem algum lugar que pode detectar. É, precisava ter feito isso um pouco antes, né? O problema é que agora, assim, por exemplo, dias letivos, como é que vai fazer? Pai e mãe que precisam trabalhar, né? Aí é um complexo, lá dentro tem uma escola infantil também. Pai e mãe precisam trabalhar, e aí, para trabalhar, tem que deixar os filhos na escola, na creche. E aí, como é que faz? Com a falta de água, né? Realmente está complicada a situação e precisa se arrumar. Ah, estou vendo que ali que estão trabalhando debaixo de chuva, mas é porque tem que ser debaixo de chuva, é igual eu estou falando. Existem algumas prefeituras que falam assim, ah, tem que passar o período de chuva. Olha, gente, eu trabalho com o período de chuva, todo mundo trabalha com o período de chuva. Ah, mas aonde você está, você não está tomando chuva. Mas você acha que eu paro o carro na porta da emissora aqui? É complicado, tem hora que toma chuva também. Chuva não faz mal para ninguém, não. Às vezes pode dar uma paradinha, a não ser o carro bom que for trabalhar assim, em cima do poste, segurando a energia elétrica, aí chovendo, aí não pode, né? Porque aí pode tomar choque. Agora, fora isso, tem que trabalhar, vai fazer o quê?